E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui a gente vai torturar novamente o nosso querido notebookzinho Lenovo Ideapad Gaming 3i Pra quem não sabe, esse poderoso notebook gamer A gente vai ter aqui um Intel Core i5-11300H Que na maioria das vezes é o nosso gargalo Porque a gente tem apenas 4 cores e 8 threads aqui pra gente poder brincar E aqui no quesito de GPU a gente vai ter uma GTX 1650 de 4GB Mas enfim rapaziada, o que a gente vai rodar hoje é realmente uma coisa que pode fritar os nossos PCs E é claro, a gente vai estar testando o nosso querido Alan Wake 2 Só que não vai ser qualquer teste convencional pra mostrar o desempenho desse notebook dentro do Alan Wake Mas sim pra gente ver se dá pra gente salvar esse notebook com o mod do FSR2 Porque pra quem não sabe, Alan Wake 2 é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter aqui pra rodar nos nossos PCs E vamos ver se o mod do FSR3 vai dar uma ajuda Pra quem não sabe, esse mod aqui foi aquele que eu fiz o vídeo mostrando o quão era bom aqui pra placas antigas Ligando aqui o nosso querido Frame Generation pra gerar quadros por inteligência artificial Pra gente ver se o Alan Wake fica jogável Só que antes da gente torturar esse pequeno notebook Lenovo rodando um jogo desse porte Eu também torturei o meu PC principal que eu gravo os vídeos pra vocês Ele tem uma RTX 3060 Ti E eu testei ele na qualidade média sem nenhum tipo de Ray Tracing ativo Até porque quando eu ligava o Ray Tracing o jogo inteiro bugava E eu não sei porque que isso tava acontecendo Mas enfim, qualidade média, 1080p, DLSS no modo qualidade E um lado a gente vai ter sem Frame Generation e o outro com Frame Generation ativado E olha só o absurdo de FPS que a gente conseguiu ganhar, rapaziada Antes a gente rodava ali o jogo por volta dos 30, 35 FPS E lembrando, esse FPS tá baixo assim justamente porque eu tava gravando dentro da minha placa Se eu tivesse capturando a tela igual eu tô aqui com esse notebook seria um pouquinho melhor Mas nesse quesito como vocês podem ver, 36, 35 FPS Enquanto com o Frame Generation ligado a gente já tava pegando cerca dos nossos 50 a 60 FPS Sim, esse jogo é extremamente pesado E ainda mais gravando a tela como eu estava aqui Ele ficava bem complicado Mas a gente pode ver algumas coisas nesse quesito do Frame Generation O quanto de ghosting ele gera aqui ao redor da personagem E quando a gente gira a nossa câmera, rapaziada Então é uma coisa que pode incomodar diversas pessoas Essa questão mesmo do ghosting que fica ao redor do personagem Mas no geral dá pra gente jogar E é claro, com uma performance muito melhor do que você jogaria Sem nenhum tipo de ajuda, né, de upscaling ou até mesmo do FSR 3 Mas agora bora testar aqui também nesse notebook Que provavelmente não vai ter uma performance tão legal assim E só da gente abrir a gente já se depara com a mensagem Que a GPU não tem o suporte pra todos os recursos recomendados No caso o Mesh Shader ela tem o suporte, né, obviamente Muitas GPUs antigas não tem o suporte a Mesh Shader Enquanto esse daqui ele vai ter sim o suporte a Mesh Shader Porém, rapaziada, a gente tem apenas 4GB de VRAM E esse jogo pede no mínimo ali uns 8GB Nas opções de gráficos, é claro, rodando aqui com o nosso querido Modo de exibição em modo sem borda Resolução de renderização em 1220x720 Utilizando já o FSR 2 no modo qualidade E aqui sem desfoque de movimento, sem granulação de filme E é claro, com todos os nossos recursos aqui completamente embaixo ou desligado Como vocês podem ver, eu acabei de aplicar esses recursos E bom, rapaziada, aqui o nosso jogo já está aberto E olha só o nosso desempenho, ele está pegando ali por volta dos nossos 28, 24, 26 FPS em diversas partes É claro que o FPS não está ruim, eu tenho certeza que muita gente gostaria de jogar pelo menos assim, né Porque tem muita coisa pior aqui pra rodar esse jogo Mas olha só, até que essa GTX desse notebook não está fazendo nada feio A nossa CPU também não está fazendo nada feio Porém, é claro, ela tem aí um grande limitador por ser 4 cores e apenas 8 threads E ainda mais, tem o limitador da nossa GPU de ter aí apenas 4GB de VRAM Mas pegar 25, 26 FPS com tudo no baixo aqui do Alan Wake 2 não é nada ruim E a gente ainda está utilizando o nosso querido FSR no modo qualidade Lembrando, sem nenhum tipo de frame generation, geração de quadros ou qualquer outra coisa desse tipo Quando a gente fica parado, é claro, ele está pegando já os nossos 30 FPS Principalmente nessa área aqui, onde tem mais profundidade e outras coisas que não precisam ser renderizadas Porém, quando a gente já olha aqui, principalmente onde a gente tem o NPC, né E outras coisas aqui, a gente já consegue ver aí o processador trabalhando um pouquinho mais E caindo bastante a performance pra 23 Não está ruim totalmente, eu achei que provavelmente estaria muito pior Mas eu acho que o nosso querido FSR está dando uma salvadinha Agora, rapaziada, bora lá aplicar o nosso mod pra ver quantos FPS a gente consegue ganhar com o FSR 2 aplicado Lembrando que o Alan Wake utiliza uma implementação do FSR 2.0 Então a gente precisa descompactar aqui a nossa pastinha 200, ok? Depois de já descompactada, você pode simplesmente copiar todos esses arquivos aqui Diretamente pra nossa pastinha do Alan Wake 2 Lembrando que ela tem que ter o executável do Alan Wake pra gente conseguir funcionar o mod, ok? Então é só a gente colar aqui e voar lá todos os arquivos do nosso mod já foram colados Só que assim, tanto pra placas GTX, né Sendo aqui a nossa 1650 ou uma 1080, 1070 ou qualquer outra placa dessas Por exemplo, uma GTX 1060 também E várias outras placas AMD tem um bug Quando a gente vai entrar no nosso Alan Wake de novo com todas essas configurações aplicadas Ele simplesmente para de abrir e inclusive também aqui com o nosso mod Então o que a gente tem que fazer pra corrigir isso? Você vai apertar a tecla do Windows mais o botão R Vai entrar aqui na configuração do AppData, ok? Você só digita aqui o AppData no menu do Executar Você vai entrar aqui no modo local Depois disso você vai descer aqui até você achar o pacote da Remedy Que está aqui na parte de baixo Aqui dentro da pasta do Alan Wake 2 você vai clicar E aqui dentro desse render.ini você vai excluir esse arquivo E agora rapaziada, a gente vai abrir o nosso Alan Wake 2 mais uma vez Só que lembrando, da primeira vez que você aplicar o mod do FSR Você tem que desligar todos os tipos de overlays Como por exemplo aqui eu tenho o MSI Afterburn Depois já desligado, você pode abrir o seu Alan Wake Ele provavelmente já vai abrir aqui com o nosso mod, né? Aquele CMD é justamente pra justificar que o nosso mod já foi aplicado E aqui como vocês podem ver o nosso jogo já abriu com sucesso Agora a gente entra aqui na guia das opções e configura o nosso jogo Ou seja, com aqui o nosso FSR agora no modo qualidade Só que o bom pra placas GTX igual a que a gente tem dentro desse dispositivo A gente vai ter liberado o DLSS Que é uma implementação melhor do que o próprio FSR E é propriamente feita pela NVIDIA E outra coisa também liberada, é claro, é a nossa DLSS Frame Generation Que agora sim a gente vai ter o mod completamente aplicado E aí é só você configurar o seu PC No caso, colocando aqui a sua renderização no modo qualidade Desligando aqui o seu desfoque de movimento E colocando aí todas as suas configurações no mais baixo Dependendo do seu PC, né? Você pode aumentar um pouquinho as suas configurações Mas nesse caso aqui da 1650 eu vou abaixar tudo Agora é só a gente sair do nosso jogo pra aplicar todas essas configurações E aí a gente vai voltar dentro daquela pasta onde a gente excluiu o arquivo do render.ini E clicar aqui pra gente abrir ele com o nosso bloco de notas Dentro do bloco de notas a gente vai ter que editar algumas configurações Como por exemplo, essa configuração aqui da vinheta, né? No vinhete, você vai colocar aqui em false Deep of Field você também vai colocar ele aqui no modo false E esse Lens Distortion aqui bem embaixo do nosso Deep of Field Você também vai colocar em modo false Beleza? Depois que você já fez isso É só você apertar Ctrl S no seu teclado pra ele salvar o seu arquivo Você já pode fechar agora o render.ini E por que a gente fez isso, rapaziada? Porque ele também não abre se a gente deixar com as configurações que a gente aplicou Ele vai encher de coisa aqui no nosso PC E o nosso jogo não vai abrir Mas enfim, agora que a gente já aplicou Já fez todas as configurações de gráficos que a gente necessitava A gente pode finalmente abrir o nosso Alan Wake 2 Ele vai mostrar aqui já a telinha do CMD Vai mostrar essa linha que o nosso GPU não é suportada Mas pelo menos o nosso jogo já vai abrir sem nenhum tipo de problema E lembrando, como eu falei pra vocês Essas configurações funcionam tanto pra placas de vídeo GTX Quanto também pras placas de vídeo AMD que derem esse problema Agora sim, você já pode abrir aqui o seu MSI Afterburner Pra você poder acompanhar o seu ganho de FPS E voilá, rapaziada! Finalmente a gente já tem o nosso querido FSR 3 implementado É claro que essa daqui é a versão modificada Então a gente vai ter aí como liberar o DLSS Que deixa umas bordas bem mais bonitas do que o próprio FSR E é claro, a gente também libera a configuração do Frame Generation E o jogo que antes, nessa mesma placa de vídeo Tava pegando por volta dos nossos 20 a 30 FPS E 30 FPS muito chorados Agora finalmente a gente já tá pegando cerca de 50 a 40 FPS Em diversas partes do jogo É claro que isso daqui é muito mais jogável E também tá muito mais fluido do que se a gente estivesse jogando em 20 FPS Portanto, é uma média de diferença aí Que a gente pode sentir de quase 50% no ganho de FPS bruto E é claro, você pode ainda aumentar a sua margem Caso você venha aqui nas suas configurações do seu jogo E modifique os seus gráficos pra colocar aqui Em vez de qualidade, no modo equilibrado Ou até mesmo no modo de desempenho Só que eu tô satisfeito aqui pra caramba Com o nível de detalhes que a gente tá conseguindo Até porque, mesmo no baixo, esse Alan Wake aqui é absurdamente lindo E você aí que tem uma placa de vídeo mais antiga E que é bem difícil de rodar o seu Alan Wake Finalmente você pode jogar o Alan Wake dentro do seu PC E olha só, a nossa GPU ali até que tá bem de boa na temperatura, né? Conseguindo ali cerca de 66, 67% de temperatura Só na CPU ali tá bem difícil de rodar Porque ela ainda tá sendo bastante gargalada Mas enfim, rapaziada Dá pra você jogar agora o seu Alan Wake numa boa Sem você ter que se preocupar tanto com quedas de FPS Até nessa partezinha aqui que a gente via Que tinha diversas quedas de FPS Pra caso dos 20 FPS A gente já tá pegando cerca dos nossos 44, 45 O problema maior mesmo é o ghosting Que fica ao redor da nossa personagem Olha só, rapaziada Conforme a gente vai mexendo aqui o nosso personagem A gente vai tendo ali os ghostings E principalmente na UI Como vocês podem ver ali A UI das falas aqui do nosso jogo A gente pode ver que ela tá sendo diversos problemas mesmo Olha só, enquanto a gente mexe a nossa câmera A gente pode ver que ela tem mesmo Esses ghostings aí que acontecem Então, infelizmente, isso daí é um problema Por enquanto da tecnologia do Frame Generation Mas, rapaziada Já é, claro, um modo de você jogar jogos Que antes você era completamente impossibilitado de jogar Como eu mostrei nos outros vídeos A gente consegue jogar jogos com implementações melhores Como, é claro, o nosso querido Hogwarts Legacy E o próprio Cyberpunk Que antes, nesse mesmo notebook Era um pesadelo da gente rodar E agora a gente finalmente consegue jogar Pelo menos o nosso querido Cyberpunk dentro dele É claro que o input lag tá bem alto, rapaziada Eu não vou mentir pra vocês O input lag aqui tá bem alto É bem difícil da gente jogar algumas vezes Mas, enfim, a gente finalmente consegue jogar aqui O Alan Wake com FPS decente Mesmo numa máquina muito mais de entrada Enfim, rapaziada Esse daqui foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também Pra mais vídeos como esse e vários outros Comenta, compartilha Adicione esse vídeo de favoritos Liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo pra vocês E é nóis, galera Valeu e falou Tchau, tchau